Único 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 Anama Chuchu Querte Masi anyunya, walani atabita Masi anyunya, walani atabita Eriya otiva Eriya otiva Eriya otiva Otiva Bahikivaheni, kim pena ouya Bahikivaheni, kim pena tivia Mwenchuchu wete Heart Licket Out Pew becomes Out Pew becomes Out Pew becomes Out Pew Clay Out Pew Sesame Out Pew is a절 Out Pew is a절 Amantou-tipuete, patente-ériê Kuala ouveria m'a heró, patente-ériê Kuala ouveria m'a heró, patente-ériê Kuala ouveria m'a heró, patente-ériê Como que o fonbo desde aqui Se acertou na minha vida Quanchu chupete Quanchu chupete Quanchu chupete Quanchu chupete